Há um ditado árabe que diz que quem planta tâmaras, não colherá tâmaras. As tamareiras demoravam antigamente de 80 a 100 anos para produzir os seus primeiros frutos. Conta-se que certa vez um senhor de idade avançada plantava tâmaras no deserto, quando o jovem o abordou e perguntou, mas por que o senhor perde o seu tempo plantando o que não colherá? O senhor virou-se, balançou a cabeça e serenamente respondeu, se todos pensassem como você, ninguém jamais colheria tâmaras. Ou seja, não importa se vai colher, o que importa é o que você vai deixar. Cultive, construa e plante ações que não contemple apenas você, mas que possam servir para todos e para o futuro. Nossas ações hoje refletem necessariamente no futuro. Se o tempo não é o tempo de colher, bem, pode ser tempo de semear e cultivar.